Não, negue essa que vai pintar Parou, começou Mexe Ele faz rápido, vem cá pra você ver Olha aqui, a boca dele mexe quase na fala Olha lá, presta só na boca dele 5D, oh, cineminha 5D Que doido, valeu carinha Seu véi Que legal Olha o rabinho dele Põe a boca pra ver se você morde Põe a boca Respirando Você vai botar a mão na boca dele Tratamento de canal Tratamento de canal, vamos ver se tá com alguma cara O outro tá fazendo carinha nele, olha lá Tá coçando o pescocinho dele Olha o dedo dele, ele é deformado ali pra cima Não, ele é que é, é pintar Parou, cansou Mexe Ele faz rápido, vem cá pra você ver Olha aqui, a boca dele mexe quase na fala Olha lá, presta só na boca dele Com fósseis e esqueletos Não deixe de visitar a lojinha Tio cineminha 5D Cineminha 5D Olha, cineminha 5D Que doido Valeu carinha Seu véi Não deixe de visitar a lojinha É